Obrigado gente. Obrigado por ficar com Deus. Tudo bem, garota? Eu assisto seus vídeos. Assiste meus vídeos? Obrigado. Que legal, né? Parabéns, obrigado. Vamos lá, vamos ver essa ponte aqui, tá bonita, hein? Olha só que troço legal, que troço, que bagunça. Esse negócio aqui, que negócio é esse? É a ponte, é uma passarela, hein? Olha só que legal, hein? LTV vai mostrando aqui pra você. Pois é, o Mucambu não para de crescer, de evoluir. Cadê a crise? O Brasil tá em crise, né? As empresas tão fechando, a bolsa tá caindo, o dólar tá subindo. Como é que tá aí a nossa cidade, o seu comércio, o seu serviço, a tua fábrica, a indústria? Meu prefeito do Mucambu, que fez água correndo pro Mucambu, só o Canarim. Legal, né? Parabéns aí, prefeito Canarim, ó. Ele tá dando os parabéns aqui. Olha só que bonito, né? Olha só, vou mostrar aqui pra vocês como é que tá essa obra aqui. Olha só que legal, hein? Que que é isso? É coisa de primeiro mundo, hein? Vamos lá, vamos atravessar aqui essa ponte aqui. Olha só, a pessoa tá tirando o céu, é pra guardar recordação. Visite o Mucambu, ó. Pois é. Tudo bem, professora? Tudo bom? Graças a Deus, pois é. Fica com Deus aí, senhor. Obrigado. Que nóis, hein? É nóis. Olha só, Eric TV vai entrando, vai subindo, vai chegando. Olha só que legal, é bacana mesmo aqui. Eric TV vai mostrando aqui, ó, a evolução de Mucambu aqui, as pessoas passeando. Que legal, né? Olha só. Eric TV pra você, vai mostrando aqui. Aliás, hoje teve a procissão, né? Hoje é feriado municipal, é... A padroeira da cidade, a Nossa Senhora de Santana. Opa! E aí, todo mundo tem onde serve recordação. Que legal, hein? Essa ponte aqui. Ficou bacana, né? Essa passarela. Olha só que legal, hein? Aqui tem banquinhos, né? Olha só que interessante. Tem pedrinhas aqui, ó. Você sabe que é isso, né, Bruno? Não, 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 não. Boa noite. Boa noite. Oi. Pois é, Eric TV vai mostrando aqui, ó. Vamos lá, vamos passeando aqui. Tem banquinhos aqui, né? Que bacana. Você pode sentar, passear. Vamos dar a volta aqui. Aqui dá pra, inclusive, fazer uma ginástica aqui. Tudo bem, senhora? Boa noite. Boa noite. Tudo bem, senhor? Boa noite. Tem um casal aqui, né? Que legal. Oi, neném. Cuidado aí. É, que bonitinho, ó. Eric TV é pra você mostrando aqui, ó. Lagoa de Bucábalo. Vamos lá. Eu gostaria até de fazer as quatro perguntinhas pro governador Emmanuel de Preto, né? Mas não dá. Eu acho que é, é, a ideia tá cheio de segurança, né? Pois é. Vamos lá, vamos andando. O pessoal tá chegando, hein? Que legal. Olha só que bonito isso, hein? Que interessante, né? Eric TV vai andando, vai mostrando aqui. Boa noite. Obrigado. Boa noite mesmo. Olha só que bacana essa árvore, né? Toda iluminada. Boa noite, senhor. Boa noite, meu cara. Obrigado. Tem essas placas aqui, né? Olha só que interessante. Não é o tapetinho do Botafogo, não, porque essa aqui, essa grama aqui é de verdade, hein? Olha como é que tá isso. Bom, o negócio tá legal lá, hein? Vamos lá. Para não, né? Já deu 13 minutos de filmagem. Vamos ver se tem memória aqui no meu celular pra tudo isso, né? Que legal, hein? Tudo organizado, é plantar nessas árvorezinhas aqui na beira. Aqui as meninas chegando aqui com os pais também. Pois é, aqui tem uma... Boa noite, senhora. Boa noite. Boa noite, senhora. Boa noite. Aqui tem um fiteatro, né? Será que dá pra puxar a luz aqui, a energia pra cá? Eu ia colocar umas caixas de som pra eu... Pra eu cantar uns bregas aí? Será que dá? Será que eu posso cantar uns forróis aqui? Será? Vamos ver. Olha só que legal, hein? Que interessante. Tem uma luz ali. Fala, amigo. É de TV pra você. Obrigado. Olha só que legal, hein? Eles vão tocar, hein? Que legal, hein? Vamos lá. Não para não, né? Vamos continuar aqui. Ô, menina. Um casal vai ali. Aqui já tem menos pessoas, mas aqui tá organizado. Dá pra fazer uma ginástica aqui. Andar aqui, ó. Chega aqui, faz essa curva aqui, ó. Que interessante. Vamos lá. Vamos para lá. Para a inauguração. Que o governador, daqui a pouco eu mando de fritas do PT, vai estar aqui. Vamos lá. Não para não, né? Tem um quiosque ali, né? Que bacana. Olha só. Tem outra passarelazinha ali. Vamos lá. Nós vamos conhecendo tudo. Para você que é de Mucamba, ou tem parente aqui de Mucamba, ele mora em São Paulo, mora no Rio de Janeiro, mora no Pará, mora em Minas Gerais, mora no Sul, no Rio do Sul, Santa Catarina, aí, ó. LTV vai mostrando aqui pra vocês. Aqui tem um quiosque, ó, que legal. Aqui ninguém fica com sede, não, né? Mais dois pulas aqui, ó. Pois é, aqui tem um quiosque, aqui você toma água de coco, toma um sorvete, toma uma água geladinha. Pois é, aqui ninguém sai com sede, não. LTV é pra você. Olha só, aqui tem também um lixeiro aqui, pra não jogar papel no lixo, né? Olha só que legal. A quantidade de motos que tem ali já, hein? Olha aí. Caramba, ó. Vamos lá, não para não. Tudo organizado, olha só, olha só. Como é que chama? Essa grama aqui, né? Não pode pisar na grama não, hein? Pode não. É, o que que é isso aí, gente? Que legal, ó. Que interessante. Olha só que legal, hein? É que o TV vai mostrando aqui pra vocês. Olha, olha só. O que que é isso aqui, hein? Aqui tem a estrada, né? Aqui vai pra Sobral, aqui, olha só. Aqui é pra vir namorar, passear, pescar, se divertir, desestressar. Olha só que legal isso, hein? Que bacana. Que legal, é ponto turístico mesmo, né? Que legal, tá gostando, senhor? Tá gostando? É, tá bom. Tá bom, né? Tá ótimo. Tá ótimo, né, senhora? Ótíssimo. É, a TV tá mostrando aí a inauguração. Obrigado, fica com Deus. Você também. Obrigado. Vamos lá, vamos mostrando aqui. Mas a gente pega as pessoas de Sobral, né? Entra, o que que o senhor tá achando aí, vai? Que que o senhor tá achando aí da inauguração, moça? Tá bom. Tá bom, né? Tá bonita? Tá. Você é de Mucambo? Sou. Legal, parabéns, hein? Obrigado. Obrigado a vocês. Aqui tem mais um pessoalzinho. Vamos lá, não para não. O que que o senhor tá achando, senhor, da inauguração? Muito bem organizado, tá bom. Legal, né? Tudo bem? Qual teu nome, moça? Tá de parabéns, é a administração do Mucambo. Obrigado. Qual teu nome? A senhora é de Mucambo também? Sou. Legal, parabéns. Olha aqui a menininha linda. Obrigado, parabéns, senhor rapaz. Obrigado, parabéns aí. Eric TV é pra você. Obrigado, hein? Parabéns. É a prestigiana aqui, o evento. Legal, parabéns. Qual teu nome, senhor? Sérgio. Obrigado, hein? Fica com Deus. Eric TV é pra você. As crianças aqui se divertindo. O pessoal tirando o céu. Opa, voa da cidade sensacional. Olha só que legal. Daqui a pouco o governador do estado do Ceará vai estar aqui, né? Aqui é a lagoa. Já deu 18 minutos, né? Vamos lá, vamos voltar lá pro Buxicho. Olha só que tem outro parquinho aqui. Que interessante, ó. Vamos lá, não para não. Vamos lá, vamos lá, como é que tá o Buxicho lá. Aqui, como eu falei pra vocês, essa cama aqui, ó. Eu vou gravando a minha sombra. Pois é, aqui tem mais. É Mucambo! Olha, dona Edneide, o que a senhora tá achando da festa? Uma maravilha! Um show! Edneide Rocha, grande professora aqui de Mucambo, né? Já foi secretária de educação. Olha só que legal, hein? O pessoal tá chegando, o pessoal tá vindo. Daqui a pouco o governador remando de freitas do PT e do Estado do Ceará vai estar aqui. Tudo organizado aí. Vamos lá, a EIC TV não deixa passar nada. Vai mostrando. Alô, Mucambo, esse do Brasil, né? De todo o Brasil. Tudo bem, senhor? O que o senhor tá achando aí? O senhor tá gostando? Tá bonito? Tá ótimo. Tá bonito? Tá beleza. Legal, obrigado aí. Fica com Deus. Tá, tá. Eu nunca fiz a entrevista com a senhora já, não? Qual o teu nome? Já, já. Já fiz? Já. Qual o teu nome? Sulina. Sulina, e o senhor? João. Fica com Deus. É EIC TV aí pra você. Tudo bem, senhor? Eu bordo. Tá achando bonita a festa? Tá ótimo. Aquele canaria na cabeça, até o rabo. Qual o teu nome? Edilson. Edilson. E o senhor? É Vando. Você é daqui de Mucambo também? Sou de Mucambo. Vou passear daqui de São Paulo, mas eu moro aqui. Legal. Lá em São Paulo você pode ver EIC TV, que eu tô mostrando sempre tudo aí, tá bom? Tá bom. EIC TV é pra você. É com a Correia de Mucambo igual a Correia de Mucambo, igual a Correia de Mucambo. Amém, pois é. É elogiando o prefeito Canaria, tá vendo? Vamos lá. É EIC TV pra você, passando aqui, ó. Curitinha mesmo, né? Porque o governador vai estar aqui. Tudo bem, senhoras e senhores, Mônica? O que você tá achando da festa? Tá bonita a Lagoa? Show, show, muito bom. Tá gostando, né? Muito bom. Então, cara, vem ficar com Deus. É EIC TV pra você, tá gostando. É EIC TV pra você, tá gostando. Tudo bem? É EIC TV pra você. Beijão pra vocês. Legal. Deixa eu entrevistar as crianças. Qual é o teu nome? Felipe. Hein? Felipe. Felipe, você e menina? Nicole. Legal e você? Obrigado aí, gente. Vou deixar entrevistar as crianças aqui. Obrigado. É EIC TV pra você. Oi, menino. Fala, amigo, o que você tá achando aí na festa? Tá ótimo, tá ótimo. Maravilha, né? A Nagoa tá bonita? Tá ótimo. Tá bom. Obrigado. Tá com a tapa festa? É, me desceu também aí, ó. Legal, obrigado. Eu quero de abacate, posso levar? Depois eu vou desligar, vou comer, tá bom? Obrigado. E aí, o salvetinho, ó. Obrigado, irmão. Obrigado, obrigado, hein, senhor? Valeu, valeu. Tá bom, hein, senhor? Nossa, essa é a gente igual, só aqui, ó. Tá bom, hein, senhor? Também. Tá bom.